Vou te contar Eu sou feliz, sou senhor E o resto é mal E tudo que não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra ajudar Vem, tem a senhora, você me diz Que é impossível ser feliz, sou senhor Esta primeira vez Era a cidade Da segundo caos A eternidade E eu já sei Da rota que estergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Eu os encio O amor se desceu Compleツ Ales Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal